Eles deixam cada vez mais claro que o mundo está em dores de parto. Vemos tudo o que Jesus nos alertou para observarmos acontecendo com cada vez mais intensidade, velocidade e parece que tudo ao mesmo tempo. Neste vídeo eu vou te mostrar o relato de uma irmã idosa que antes de sua partida disse ter sido arrebatada e trouxe um alerta urgente para a igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como eu disse aqui já no começo deste vídeo, eu quero mostrar para vocês o testemunho de uma senhora que antes de partir, ela disse ter sido arrebatada em espírito e trouxe um alerta para a igreja do Senhor sobre o que está acontecendo nesses últimos dias. Nós sabemos que se nós olharmos para os sinais, nós veremos que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Nós estamos vendo as coisas acontecerem, a palavra de Deus se cumprindo. Infelizmente, quando nós colocamos um vídeo como esse, muitas pessoas tomam isso como um vídeo para amedrontar, para aterrorizar, quando na verdade o livro do Apocalipse não é para amedrontar e não é para aterrorizar. Na verdade, ele é um livro de esperança. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós temos que ler como um livro de esperança. Para mim e para você, que aceitamos a Cristo como Salvador, o livro do Apocalipse tem que nos gerar esperança. A esperança de que a dor, o sofrimento, a injustiça um dia vão acabar. E tudo isso só vai acabar quando houver o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já vou colocar aqui o vídeo para você estar assistindo com o testemunho desta irmã. Eu quero antes apenas fazer um convite rapidamente. Você que ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez ou até já viu outros vídeos, mas não se inscreveu. Fica o meu convite, se inscreva aqui no canal, ativa o teu sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Nós sempre estamos postando aqui vídeos que vão edificar, alertar e vão te ajudar na caminhada cristã. Para você que já é inscrito, fica aquele meu pedido de sempre. Nos ajude deixando seu like para que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos e grupos do WhatsApp. Vamos alertar o maior número de pessoas e dizer que a Bíblia está se cumprindo. Também quero deixar aqui uma pergunta a você que me assiste nesse momento. Você acredita que tudo isso que está acontecendo são sinais da volta de Jesus? É aquilo que a Bíblia descrevia ou não? Isso são apenas consequências naturais aí do que está acontecendo no mundo e no planeta Terra. O que você pensa sobre isso? Coloca aqui nos comentários, tá bom? Uma irmã lá na Colômbia, uma serva do Senhor, uma irmã, uma serva do Senhor, de 83 anos de idade, criada no Evangelho, que ela tem estudado muito sobre isso também, tá? Ela sentou em sua cama, agora, recente, e começou a orar sentada, porque não gostava mais de ajoelhar, sobre o povo, sobre as igrejas, para que elas se despertem acerca disso, que as igrejas estão dormindo. Ninguém fala sobre isso, não fala, tá? O Senhor atirou dali, ela teve um arrebatamento de sentidos, onde o corpo permaneceu, teve um arrebatamento de sentidos, e ela foi levada, né, até as nuvens, e quando ela olhou para baixo, ela viu miríades e miríades e mirídeas de demônios terríveis, a qual ela lutava para não ver esses demônios, porém, quanto mais ela lutava, mais ela via. E ela foi levada a um estágio acima, e ela viu uma porta aberta, nas nuvens, e ela entrou por esta porta, quando entrou por esta porta, um batalhão inumerável de anjos do lado esquerdo, um batalhão de anjos do lado direito, e vindo lá embaixo, um ser, sentado num cavalo branco, com a coroa de ouro, escrito em sua coxa, rei dos reis e senhor dos senhores, e ela subiu um estágio acima, e ela viu anjos correndo de um lado para o outro, arrumando muitas mesas, e ela querendo entender a suma das coisas, ela viu que uma mão foi colocada no ombro dela, e essa mão foi colocada no ombro dela, e quando ela olhou, era o Senhor Jesus, a fisonomia não aparecia, resplandecia, mas ele estava com as vestes que tu rei dos reis, senhor dos senhores, e com a marca em suas mãos, ela falou, não tema as filhas, filha, porque o que tu vês, é da minha parte, ela disse, senhor, o que são esses anjos correndo de um lado para o outro, ele falou, eles estão esperando, estão preparando já, com velocidade, as bodas do cordeiro, pois a ordem de meu pai para as bodas já foi dada, e ela falou, senhor, e a quanto aqueles demônios que eu vi na terra, ele falou, minha serva, na minha palavra está escrito, que nos últimos dias sairiam demônios terríveis, que nunca antes tinham sido soltos, e esses demônios já estão soltos, por isso a terra está do jeito que está, ela fala, senhor, e agora, aquele exército de demônios, aqueles demônios estão lá, para destruir os meus, para tirá-los da minha presença, para atormentá-los, para envolvê-los, para dispersá-los acerca do momento que está acontecendo, ela disse, senhor, mas o que será do teu povo, esses demônios são terríveis, o senhor levou ela a um estágio acima, e mostrou um exército inumerável e incontável, ela falou, este aqui é o meu exército, porém, este exército, só vai livrar os meus, ela saiu, mas aquele não são teus, e todos não são teus, todos não são teus, e falou assim, eu quero te mostrar uma coisa, e colocou ela em uma sala sozinha, ela, uma sala toda branca, com espelho ao redor dela toda, e a roupa dela foi se transformando de roupa comum para uma veste branca, mostrando a vida dela espiritual, e ela olhava as vestes brancas, e por um momento ela se ficava feliz, mas depois ela ia entristecendo, porque ela via que na veste dela, tinha algumas manchinhas, pequenas, mas tinha, e como tinha espelho em todo, ela via onde tinha as manchas, e ela começava a chorar em pânico, porque as vestes estavam sujas, é pecado, e ele entrou na sala e falou, está vendo minha filha, mesmo você que nasceu no evangelho, mesmo você que está com seus joelhos calejados de orar, ainda há coisa em você que não me agrada, é necessário que haja uma purificação, mas tenho algo ainda mais forte para te mostrar, e ele pegou ela pelas mãos, e levou na igreja dela, num dia de culto bem cheio, e colocou ela, e ele falou assim, todos os cultos, eu observo, e eu estou aqui mostrando para você, olha a roupa das pessoas, e aquelas roupões brancas, tudo sujo, encardidos, alguns rotos, alguns manchados, e ela não pôde ver na igreja dela, nenhuma veste branca, e a veste mais suja era da liderança, e ela entrava em pânico, e começava a chorar, e eles levantavam a mão para adorar o Senhor, e as mãos sangravam, e ela se alegrava e falava, Senhor, aquele sangue é o Senhor purificando eles, não minha filha, não, carne sangrando, fala de pecado fresco, eles estão me adorando com a vida deles em pecado, essa adoração não chega no meu trono de graça, e eu quero te mostrar algo, ele colocou do lado das pessoas ela, e tocou o Fernando assim no ombro dela, depois tocou na cabeça dela, e ao tocar na cabeça dela, o Senhor fez com que o pensamento daquelas pessoas saísse de forma alta, a qual ela ouviu os pensamentos daquela pessoa, e a pessoa adorando, cantando ali, e umas pensavam no namorado, outras pensavam no noivo, a outras, meu Deus, o culto tem que acabar lá, que eu tenho que responder os meus e-mails, ao meu carro, a minha casa, o Senhor mostrava que o pensamento das pessoas dentro da igreja, estava voltado para suas vidas seculares, e ela falou, está vendo minha serva, eles estão dentro da igreja, as mãos estão levantadas, mas o coração deles está no mundo, eles não compreenderam ainda, que o momento de me adorar, é o momento de me adorar, que tem que me adorar em espírito e em verdade, de todo o coração, por isso a adoração desta igreja não chega diante de mim, eles não estão preocupados com o reino, com a minha vinda, nem com o meu retorno, e pegou ela, e foi levando em muitas igrejas, em muitas igrejas, e falou, essa aqui eu nunca estive nela, essa aqui eu não mandei abrir, essa aqui, quem está por trás é Satanás, ele foi mostrando muitas, a maioria das igrejas, ela falou, Senhor, quem é que vai se salvar? Ele é aqueles que branquear suas vestes do meu sangue, e o Senhor ia levando, ele dava uma visão panorâmica, e mostrava para ela todas as igrejas, e o Senhor chorava aos prantos, e ela se impactava em ver Jesus chorando, aos prantos, e fala, Senhor, mas tu está mais em pranto do que eu, e ele falou, minha filha, porque o pior disso tudo, é que todos eles acham que estão salvos, mas Senhor, qual é o propósito desta visão, que tu está dando a mim? Ele falou, escuta, e aumentando o barulho, que barulho é esse minha serva? Ela é de um relógio, Senhor, é um relógio, Ele fala, e agora, minha serva? Parou, Senhor, vai lá, e diz para minha terra, que acabou o tempo. Amém, queridos? Justamente, coincidindo, com o governo do anticristo, ou seja, acabou o tempo. Amém? Você crê na visão, se você quiser. Porque o sonho que a nossa irmãzinha teve, que por conta do sonho, Deus a curou de diabetes, para saber que o sonho era dele, ele curou ela de diabetes, que a irmãzinha está aqui, está ali de quatro páginas, fala a mesma coisa, mas com muito mais detalhe. Mostrando também que o tempo acabou. Já no sonho da irmã, tem a perseguição, e a perseguição é feita, pelo dragão, o anticristo, na figura de Satanás já, perseguindo a igreja, aparece eu, aparece muitos aqui, mas não consegue colocar a mão na gente. Então Deus está avisando. Amém, queridos?